Olá, a partir de agora você está convidado a acompanhar conosco uma conversa com o senador Paulo Bauer. O nosso tema é um balanço dessas eleições que aconteceram no dia 2 de outubro, em que algumas cidades ainda eleições de primeiro turno e não em outras, mas segundo essas primeiras contagens, o crescimento do PSDB no seu desempenho nas urnas foi notado, né senador, nesse 4 de outubro? Felizmente, o partido tem uma história da qual todos nós nos orgulhamos. Embora nós tenhamos tido quatro eleições presidenciais sucessivas sem vitória, o partido não saiu do rumo, o partido não fugiu da sua linha programática, o partido continuou tomando providências e trabalhando com responsabilidade com relação às questões nacionais, seja na oposição, seja na situação. Isso, sem dúvida nenhuma, traz uma certa confiança para o eleitor quando ele vai votar. Ele observa quem é quem no jogo político e identifica no PSDB essa constância, essa linha, essa linha reta. Por outro lado, o PSDB tem grandes exemplos que foram apresentados nessa campanha eleitoral para a população. Exemplos de boa gestão, exemplos de liderança, exemplos de ética, exemplos de responsabilidade que foram sendo difundidos por todos os candidatos em todos os lugares do país. Terceiro, é importante dizer que nós vivemos um momento político no Brasil bastante conturbado este ano. Ou seja, nós tivemos três advogados que entraram com um pedido de impeachment na Câmara e muita gente diz que o processo andou porque o presidente da Câmara acolheu aquele pedido, atendeu o pedido, deixou ele prosperar. Mas é preciso dizer, o partido político primeiro que se manifestou e apoiou o processo de impeachment foi o PSDB. E sem levar nenhuma vantagem com isso, porque o PSDB não ganhou o cargo e nem o mandato de presidente da República, o PSDB não manda no governo, não se tornou dono do governo, absolutamente. Nós apoiamos o processo de impeachment, por quê? Porque nós estamos ao lado do Brasil e dos brasileiros. Nós não queremos mais incompetência, não queremos mais corrupção, não queremos mais desemprego, não queremos mais juro alto, não queremos mais inflação. Por isso, nós entendemos que o processo de impeachment permitiria que a presidente da República fosse afastada pelos crimes de responsabilidade que praticou e um novo governo poderia procurar solução para esses problemas. Então, o eleitor, na hora da eleição, obviamente identifica no PSDB e nos seus candidatos a prefeito e a vereador uma outra característica, a de que o partido não tem medo de tomar posições políticas. O partido tem coragem para tomar decisões, para enfrentar crises e, inclusive, para procurar caminhos e soluções para os problemas. Isso tudo, aliado ao fato de termos excelentes nomes no PSDB, excelentes lideranças, a exemplo do João Dória, que é um empresário bem sucedido, que se filiou ao PSDB em São Paulo e ganhou a eleição no primeiro turno, fez com que nós ganhássemos eleições em todo o país e ganhássemos muito mais eleições, vencêssemos mais eleições do que em outras eleições, aumentando o número de prefeitos, aumentando o número de vereadores e, consequentemente, aumentando a nossa responsabilidade também. E como isso mexe na atuação do partido dentro do Congresso Nacional? O senhor está na liderança do partido aqui no Senado. Isso dá mais força? O que é que muda? Qual o significado político no trabalho da liderança aqui na Casa? Não temos um número maior de senadores do que tínhamos antes. Nem temos um número de deputados maior do que tínhamos antes. Continuamos com o mesmo time. Mas tem uma validação das urnas nessa plataforma de ideias. Esse mesmo time apenas agora adquiriu mais musculatura. É como se comparássemos um time de futebol. Quer dizer, o preparo físico do time também ajuda na vitória que se tem na partida. Com certeza. E eu acho que o nosso time, o nosso PSDB, os nossos senadores e deputados, como disse o nosso presidente nacional, Aécio Neves, estão absolutamente fortalecidos por esta eleição e com mais responsabilidade. Então, a nossa posição, a nossa ação parlamentar agora, ela se torna até mais importante e mais sujeita a uma ação política mais forte, já que nós temos mais gente esperando respostas lá na ponta, lá no município, lá na cidade. Pessoas que querem ver a reforma da Previdência, querem ver a reforma política, querem ver enfim, a economia funcionando. Nós vamos contribuir com o governo, discutindo os temas, votando as matérias, não faltando com o nosso quórum para que as votações sejam feitas. Agora, evidentemente que é preciso continuar tendo aquela capacidade que já é inerente ao partido e a nossos líderes de diálogo, de discussão, de debate com os demais partidos que integram a base do governo e também o debate, a discussão e o confronto de ideias com a oposição. Porque a oposição existe em última análise para ajudar. Não é a oposição que nós estamos falando ontem, antes da saída da presidente da República do mandato. Onde houve uma polarização. Porque quando éramos nós, a oposição, quem era governo entendia que nós éramos inimigos do país, inimigos do governo. Eu não vejo quem está na oposição hoje como inimigo. Eu vejo como alguém que representa outro pensamento e deve externá-lo, deve dizê-lo. Agora ficou comprovado, Tânia, por esta eleição, que golpe é aquilo que estavam dando no país àqueles que governaram o país até meses atrás. Porque os eleitores rechaçaram completamente o PT nas urnas, comprovando que golpe, sim, era o que o PT estava dando no país pelo tipo de governo que fazia. Os eleitores não querem mais o PT no Brasil. Senador, o senhor falou agora há pouco na expectativa da sociedade com relação a reformas. E nós já vimos hoje em reunião de líderes a intenção das duas casas, com relação à reforma política. E na pauta da reforma política, pleiteada pelo Senado, pelo menos, o projeto proposto pelo senador Aécio Neves e senador Ricardo Ferraz. Quer dizer, tem das coligações uma cláusula de barreira e uma federação dos partidos ao invés da coligação. A gente ainda viu nessas eleições coligação de PT, PSDB, PMDB. Confuso isso ainda. Como é que isso ainda acontece, senador, depois desse tempo de tanta dicotomia que a gente viveu? As eleições municipais têm muita característica pessoal. Sim. Existem partidos políticos no município que nem sempre estão alinhados à questão ideológica do partido a nível nacional. Isso acontece com todos os partidos. Lá no município formam-se grupos políticos e ora neste partido, ora naquele, que se juntam no momento eleitoral por conta das regras que temos hoje. Regras que prejudicam a boa política. Por isso é necessário fazer a reforma. E desta reforma pretende, inclusive na proposta do Ferraço e do senador Aécio, ela pretende eliminar por completo, por exemplo, a questão das coligações partidárias para eleições proporcionais. Esse negócio de fazer coligação com o partido pequeno, para que o partido pequeno apresente um ou dois candidatos a vereador ou a deputado numa eleição, só porque o partido tem um tempo de televisão, tem que acabar. Isso não tem mais sentido. Isso não faz mais sentido. Por outro lado, também nós temos que eliminar a possibilidade de partidos pequenos, que nós chamamos de nanicos, elegendo quatro deputados federais em dois estados do Brasil, chegam aqui na Câmara dos Deputados e com quatro deputados têm o mesmo peso que um outro partido de 70. Não é possível que, claro que as minorias devem ser ouvidas, claro que as minorias têm que ter vez e voz, mas nós não podemos permitir que as minorias impeçam o progresso, o funcionamento, o avanço, o avanço das questões institucionais, das questões fundamentais relacionadas à gestão pública e relacionada aos interesses do país. Então essa reforma prevê, por exemplo, que um partido político pode ser constituído. Podemos ter no Brasil 20, 30, 40, não faz mal. Nos Estados Unidos também os temos. Mas depois da eleição, o partido que não vão conseguir alcançar 2% dos votos em, no mínimo, tantos estados, aqueles deputados daquele partido assumem o mandato, mas vão precisar se integrar, se aliar a outros partidos grandes, formando uma federação na qual eles vão poder exercer o seu mandato. Aí sim nós estaremos contribuindo. Porque não existem 30 ou 40 ideologias diferentes no mundo. Existe o centro, centro-direito, centro-esquerda, extrema-esquerda, extrema-direita e acabou. É 5 ou 6 ideologias, fora aquelas que nós vemos em outros lugares do planeta, que são as ideologias mais voltadas para religiões, mais voltadas para o mundo onde há ainda o sistema monárquico, etc. Mas no mundo democrático nós temos 5 ou 6 correntes de opinião e deu. Não tem mais do que isso. Então é preciso que a gente tenha no parlamento esses setores, ou melhor, essas forças e identidades ideológicas posicionadas e aí nós caminharemos e o Congresso vai recuperar a sua credibilidade e ninguém mais vai fazer uso de partido político para ganhar fundo partidário, ou seja, dinheiro público, para fazer negociata e coligações de oportunidade e nem tampouco para subjulgar, para colocar sob seu comando os grandes partidos ou eventualmente até aqueles eleitos pela vontade soberana do povo. Senador, muito grata pela sua presença aqui no nosso programa. Prazer e obrigado. Eu agradeço também a você que nos acompanha, lembrando que você é nosso convidado a fazer sugestões e críticas ao trabalho da TV Senado pelo 0800 612211, que é uma ligação gratuita. E quando você quiser rever esse ou outro dos nossos programas, use o endereço eletrônico senado.leg.br barra tv. Até a próxima!